Lançamento da Operação Maio Amarelo, operação fundamental que visa a conscientização envolvendo a sociedade para redução de acidentes no trânsito. Hoje está acontecendo aqui na sede do Corpo de Bombeiros Militar, a 8ª CIBM, a solenidade, a cerimônia de abertura desta importante operação, envolvendo as Forças de Segurança, Poder Judiciário, Ministério Público, PRF está aqui no local, Polícia Civil, entre outros órgãos importantes. Vou pedir agora para o nosso repórter cinematográfico mostrar as pessoas, autoridades competentes, representantes das Forças de Segurança que estão aqui no local para a abertura desta importante operação aqui na cidade de Pontes de Lacerda, Mato Grosso. A cerimônia de abertura está acontecendo na 8ª CIBM, a 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar aqui do nosso município. É uma importante operação, visa exatamente a conscientização da população para redução de acidentes. A temática da operação este ano, no trânsito, escolha a vida. A gente sabe que o município de Pontes de Lacerda tem sido um município com grandes números envolvendo acidentes nos mais diversos âmbitos. Acidentes motociclísticos, acidentes envolvendo veículos, carros, caminhões, bicicletas, pedestres. É de suma importância esta conscientização. Serão realizadas até o fim do mês de maio ações educativas, ações preventivas e também fiscalizações de rotina no trânsito de Pontes de Lacerda. Ou seja, hoje, cerimônia oficial de abertura, de lançamento desta operação a nível nacional. E aqui em Pontes de Lacerda não está sendo diferente. Agora são 17 horas e 57 minutos, segunda-feira, 8 de maio de 2023. Vale destacar que o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, já lançou na última terça-feira no estado de Mato Grosso. E agora, a solenidade de abertura da campanha aqui no município de Pontes de Lacerda. Vocês vão acompanhando aí as imagens do comandante Guimarães, que é o comandante do 12º CR e 18º Batalhão da Polícia Militar aqui do município de Pontes de Lacerda. Vamos acompanhando um pouco a fala. É focante ali a temática dos acidentes de trânsito. São eles que vão até o local e colocam ali a ciência, né, para verificar quem foi, quais foram as causas daquele acidente, que serviu ou mesmo teve aí uma vítima, ainda que não fatal. Portanto, senhores, esta campanha Maio Amarelo, né, aos moldes da campanha anterior, é uma integração entre as forças de segurança, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Comunitário de Segurança, quero aqui agradecer a presença da nossa conselheira, né, e nosso abraço ao presidente Luiz, né, que juntos, né, todos juntos, estamos a empreender uma campanha mais decisiva, uma campanha maior para diminuirmos com certeza os índices de acidentes e danos, e mais ainda, senhoras e senhores, é um número de mortes no trânsito aqui, em especial de Pontes da Serra, mas também em todo o 12º Comando Regional. Muito obrigado a todos e que Deus nos acompanhe. Vocês acompanharam a fala do comandante do 12º CR sobre o lançamento da Operação Maio Amarelo aqui no município de Pontes da Serra, agora, com a palavra, a promotora de justiça. Eu queria cumprimentar todos os policiais, as pessoas do seu objetivo de comandante aqui, o comandante do Corpo de Bombeiros, o Rinaldo, as senhoras do Tiretã, na imagem da Ana, correla? Tudo bem? Eu queria cumprimentar o comandante da PNF, o Rússio, o comandante da Polícia Militar, o Programa de Barão e o Rússio Regional da Polícia Civil, o doutor Gurté, minha colega, amiga, promotora brilhante aqui da CIMES, com o de Pontes da Serra, em presença da Polícia Militar, que ficou com o meu, a Mariana Batidouco. E falo aqui, no nome do IP, que a vocês, policiais, a comunidade de Pontes da Serra, através da imprensa, aqui presente, desculpa, meu alarme, as pessoas presentes aqui, indicadas através da imprensa, os membros dos conselhos, que são uma sociedade civil organizada, que se organiza aqui em uma terra tão desfaventurante, então, a pessoa de todos os seus cumprimentos policiais, porque os senhores são os guerreiros dessa batalha, são os guerreiros da paz, nessa batalha que acontece diariamente aqui na Câmara da Serra, e eu falo, Modéstia, uma parte do conhecimento, que atua em um dos crimes de trânsito, os seitos de luta são altíssimos, então, como foi dito aqui antes, isso é multidisciplinar, porque eu vejo que isso se irradia para várias outras áreas, para a saúde, impactando, por exemplo, o atendimento no hospital local, para a área de exercício social, porque são pais que são atropelados, depois movem e eram o gostei da família, para a parte de educação, porque são crianças que muitas vezes estão amatizadas, que acabam saindo um pouco do rumo, então, veja bem, é um dos espectros da sociedade que acaba, quando ocorre um problema, ele é que não se fosse um efeito dominó, que vai levando a várias outras áreas, e é salutar, portanto, a atenção ao trânsito, é salutar aqui o papel de todas as polícias, da Polícia Nacional do Avereiro Federal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, de todo o sistema de justiça, do Ministério Público e do Justiário, que incluíram os emanados nessa cultura de paz, que eu acho que deve ser, ou que deve orientar a atuação, e quanto preciso, também a repressão, porque a repressão é o que é, também, da busca do que não passa, a gente precisa que ocorra a repressão, por vezes, para que a paz ocorra, eu rogo e coloco o Ministério Público à disposição para que consigamos evoluir, porque isso é uma busca de todos nós, enquanto sociedade, uma certeza que, em instante, preventivamente, ocorra de forma mais tranquila, e repressivamente, para que, quando, infelizmente, ocorram os crimes, que eles sejam escondidos de maneira adequada, que é o que já vem ocorrendo aqui, pela atuação de todas as forças de segurança do Justiça. Muito obrigada e boa noite. Vocês acabaram de acompanhar a fala da promotora de justiça, agora, prosseguimento no lançamento da operação, aqui na sede da 8ª CIBM, do município de Pontes Lacerda, portanto, está oficialmente lançada a Operação Maio Amarelo 2023, em Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Agradecer a todos que estão ao vivo nos acompanhando, aqui, Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, também da 4ª Delegacia, várias autoridades competentes, justamente, vocês acompanharam a temática no trânsito Escolha a Vida. É de suma importância a operação que visa a conscientização envolvendo a sociedade para a redução de acidentes no trânsito, ou seja, por meio de ações repressivas, preventivas e educativas. A educação é, de fato, muito importante, promover o senso de respeito às leis de trânsito, esse intelectual que deve prevalecer no trânsito. No trânsito, Escolha a Vida é a temática da Operação 2023. Várias ações acontecerão nos próximos dias, aqui no município de Pontes de Lacerda, Mato Grosso, promover esse senso crítico de respeitar as leis que estão positivadas no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Aqui em Pontes de Lacerda, infelizmente, nós já noticiamos muitas vidas que foram ceifadas no trânsito e o principal fator que tem prevalecido aqui é a imprudência, infelizmente. Ou seja, esse aparato de segurança, essa integração entre as forças de segurança é, de fato, uma forma de promover esse senso crítico de respeito às leis, o que deveria ser natural, o respeito às leis dos mais diversos códigos que fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. A qualquer momento, nós poderemos voltar ao vivo com mais informações. Agradeço o apoio da Supersoft Informática e também da Cell Center, Celulares e Manuelzinho. Divulgações, as imagens são de Duellenton Cazupa, repórter Roberto Nascimento, para o Grupo Canal Diário. o tempo todo com você.